Ana, o que você fez com o seu cabelo crescer tão rápido? Ana, você pintou o seu cabelo? Ana, o seu cacho abriu? Ana, o seu cabelo tá diferente ou é impressão minha? Chega de mistérios, chega de dúvidas. Nesse vídeo eu vou responder todas as perguntas mais frequentes que vocês me fazem sobre o meu cabelo. Vamos lá? Oi, gente! Bom, gente, como vocês viram aí, nesse vídeo eu vim esclarecer todas as dúvidas que vocês estavam tendo ultimamente sobre o meu cabelo. Sempre que eu postava uma selfie ou uma foto, enfim, surgia vários comentários perguntando algumas coisas e eu falei Ah, vou reunir tudo nesse vídeo, vou contar tudo aqui pra vocês, vamos conversar. Porque falou que ia conversar de cabelo, a gente gosta, né? Então já começa esse vídeo clicando muito aqui em gostei e clica muito em gostei mesmo, gente, porque eu tô gravando ele pela segunda vez. Vocês acreditam que eu falei, 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 falei aqui? Quando eu vi, o áudio não tava funcionando. O microfone tinha dado um problema aí. Agora vamos lá falar tudo de novo, mas a gente gosta, a gente gosta disso, a gente gosta de falar. Se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos, afinal a gente está no Ana todo dia. Um maço. Vídeo novo todo dia aqui pra vocês, muitos conteúdos legais, então se inscreve, ativa o sininho e comenta muito. Interage aqui bastante pro YouTube te notificar de todos esses vídeos que estão por vir, tá bom? Mas é isso, vamos lá papiar e conversar e tirar todas essas dúvidas aí de vocês. Ana, como o seu cabelo cresceu tão rápido? Gente, é o seguinte, eu já fiz vídeo sobre crescimento aqui no canal, mas eu vou explicar aqui pra vocês algumas coisas rapidinho. Não teve uma fórmula secreta tipo, nossa, foi isso? Não. Mas tem várias coisinhas que eu costumo fazer. Sempre que eu vou aplicar shampoo, faço movimentos circulares pra ativar a circulação sanguínea. Uso a linha SOS Bova da Sunline desde 2016, quem me acompanha aí já sabe. E cuidar sempre da saúde do cabelo, tá fazendo tratamento, dando sempre os cuidados que ele precisa. E claro, cuidar da nossa saúde como um todo. Gente, não adianta você querer que o seu cabelo cresça se você não tá cuidando da sua saúde, da sua alimentação. Mesmo que eu como besteira, eu também como coisas boas. Então eu tô pensando nisso também, sabe? Faço exercício físico. Depois que eu comecei a fazer exercício físico, foi uma das coisas que mais ajudou o cabelo a crescer. E assim, gente, eu fiz o meu Big Shop em agosto de 2014. A gente já está em 2018. Então assim, o cabelo cresceu rápido? Cresceu, mas cresceu, assim, normal, né? O cabelo da gente sempre cresce, se a gente for cuidando e tal. E falando nisso, outra pergunta. Você corta o seu cabelo quanto em quanto tempo, Ana? Então, já tem um vídeo sobre corte aqui no canal. Eu até mostrei pra vocês como que eu corto o meu cabelo sozinha em casa, hein? Então se você quiser conferir, assiste aí. Eu corto mais ou menos, não tem um tempo certo assim, não. Mas é mais ou menos de dois em dois meses. E eu tiro só as pontinhas porque me dá agonia de ver as pontas muito ressecadas. Então quando eu vejo que o cabelo já tá assim, meio ressecadinho, eu vou lá e vou cortando as pontinhas. Mas no vídeo eu conto tudo detalhadinho. Mas eu tô sempre cortando as pontinhas. Isso é essencial. Olha aí. Essa bolinha aqui desse microfone. Esse microfone já tá me dando trabalho, viu? Eu tenho uma relação de amor e ódio com esse microfone. A espuminha dele fica saindo. Outra coisa que vocês me perguntam demais. Principalmente dependendo da cor da foto. Da iluminação da foto. Do jeito da foto, vocês me perguntam demais. Ana, você pintou o seu cabelo? Ana, a cor do seu cabelo é natural? Gente, é o seguinte. Eu nunca pintei o meu cabelo. A cor é natural. Só que depende muito da iluminação. Depende muito do filtro. Enfim. Aqui agora, por exemplo, estamos com muita luz. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô achando que o meu cabelo tá um pouco mais claro. Quando eu vou no sol, ele fica um pouco mais claro também. Geralmente, quando as pessoas me encontram pessoalmente, elas falam Nossa, o seu cabelo é um pouco mais claro do que eu imaginava. Às vezes acontece de falar que é um pouco mais escuro do que eu imaginava também. Então, assim, é muito relativo, sabe? Eu acho que quem tem o cabelo com cor natural e que é tipo um castanho, assim, não é pretinho, sempre passa por isso. Tipo, ah, às vezes ele fica bem escuro ou ele fica um tom mais claro e aí você não sabe direito qual que é a cor, sabe? Varia muito dependendo da iluminação, mas é isso. Nunca pintei o cabelo, pretendo fazer isso em 2018, mas preciso pensar nisso também, porque eu nem pensei ainda. Agora, uma coisa que estavam perguntando muito e que estava gerando algumas dúvidas aí em algumas pessoas. Ana, o seu cabelo mudou a textura, a curvatura? O seu cacho abriu? Gente, aí, pressão minha ou o cabelo da Ana tá diferente? Sempre surgiu os comentários assim. Gente, o que acontece? Na minha infância, o meu cabelo, ele era cacheado, mas não era assim igual ele é hoje. Ele era tipo um cacho mais aberto, acho que é porque quando a gente é criança o cabelo ainda não sei, não sabe o que é direito. E aí eu lembro que quando eu comecei a alisar, o meu cabelo era mais ou menos desse jeito aí, vou deixar foto pra vocês. É, antes de eu começar a alisar, né, na verdade. E aí eu fui alisando, 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 e aí depois que eu decidi passar pela transição, que eu fui conhecendo o meu cabelo de verdade, que eu fui vendo como que estava o meu cabelo, como que ele ia ser, sabe? Só que eu nunca imaginei que o meu cabelo ia ser assim. Na verdade, eu nem imaginei como que ele ia ser, sabe? Porque tinha tanto tempo que eu não deixava o meu cabelo ser livre, que eu nem sabia como que ele ia ficar. Então, assim, pra quem tá falando que o meu cabelo parece que tá mudando e tal, eu acho que ele tá mudando é por causa do crescimento, isso é meio que normal. Quando o cabelo da gente tá curtinho, tipo, quando o meu cabelo tava ali curtinho, então ele se comporta de outra forma. E aí quando o cabelo vai crescendo, é mais cabelo, é mais volta que o cacho dá, então acaba que ele vai mudando. Então, assim, eu vou até colocar umas fotos aí pra vocês. Eu tirei essa foto aqui hoje, depois que eu terminei de arrumar, e aqui o meu cabelo pra vir gravar. E aí, vocês podem ver que esse primeiro cacho aí, esse primeiro cachinho, ele tá menorzinho. Já esse segundo, ele tá tipo uma onda, assim, sabe? Depois que forma o cachinho. Então o meu cabelo, ele tá cheio de cacho diferente na cabeça inteira, e isso é muito normal. Quando o cabelo da gente vai crescendo, ele vai criando formas diferentes. E tem uma outra foto aí, que eu vou deixar aí pra vocês, que foi de um dia que eu tinha lavado, condicionado o meu cabelo, e ele tava sem nada. Sem creme, sem nada. E vocês podem ver que tinha um cacho que tava bem, assim, mais abertão. É raro aparecer esses cachos, geralmente eles ficam aqui mais no meio da minha cabeça. Mas é só pra vocês entenderem e tirar essa dúvida de vocês, de tipo, nossa, o cabelo tá mudando? Como assim? É super normal o cabelo dar uma mudada. Ainda mais o meu tipo de cabelo. Gente, quem tem um tipo de cabelo parecido comigo, sabe que dependendo da finalização que você fizer, dependendo do creme que você usar, dependendo do tanto de pente garfo que você passar, ou se você não passar creme, enfim. O seu cabelo, ele vai ficar diferente. Ou ele vai ficar super volumoso, ou ele vai ficar super sem definição, ou ele vai ficar super definido, sem volume. Enfim, o meu cabelo é assim, ele muda muito, dependendo da forma que eu arrumo ele. Eu lembro até que a Nath Barros, uma vez, comentou que o cabelo dela, quando ele tava curto, ele fica com o cacho mais aberto. E quando ele tá comprido, ele fica um cachinho mais fechado. E é assim, gente, o cabelo muda. E realmente, eu lembro que o dela ficava assim. E isso é super normal acontecer com a gente, né? Com nós, crespas e cacheadas. Então eu quis gravar esse vídeo só pra gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Pra vocês entenderem que não tem nada de diferente no meu cabelo. Na verdade, ele tá crescendo, então vai mudando. Talvez se ele crescer mais, ele pode mudar mais ou não. Mas é isso, me conta aqui nos comentários como que é o seu cabelo. Ele é crespo, ele é cacheado? Qual tipo que ele é? Ele é liso, é alisado? Me conta aqui nos comentários como que é o seu cabelo, que eu quero saber. Como eu disse, se inscreve aqui pra você não perder esse Anda Todo Dia em Março. Um beijo e tchau! Até amanhã!